Deixa um like e um abraço para todos que inscreveram no canal. De casamento, 53 anos de casado tinha sido o tio Auxílio, parabéns para eles, parabéns para os casamentos também que está, e nós é só dia 8 de fevereiro, meu Deus do céu, está longe, 45 anos de casado, aí ela vai cortar tudo essa carne, fazer arroz carreteiro, o que você vai fazer de arroz carreteiro, arroz, como que faz essa mistura? Então, depois eu vou mostrar direitinho como é que faz, mas você sabe explicar? O principal é a carne, é bom que fosse carne de sol, mas põe também linguiça junto ou não? Não, é a carne, só a carne, vou pôr legumes se quiser, mas vou pôr um pouco de cenoura, uma coisinha, mas vai ser mais arroz com carne mesmo, ah você está picando e pondo aí na panela mesmo? É, estou tirando o ossinho que tem, tem muito pouco osso, porque eu já quase tirei, mas sempre encontra um, só na hora de desfiar. Um perdido no meio da floresta? É, aí eu tiro tudo, desfio, não precisa desfiar muito não, cortar pedaço pequeno, a carne tem que estar feita já, tem que estar assada já, e desfia ela, faz o arroz, mas eu vou pôr umas três xícaras de arroz para não ficar muito, você vai pôr arroz normal, nós estávamos comendo daquele integral, mas hoje você vai fazer de arroz normal, É, hoje nós vamos sair da linha, Ah, sair da linha o trem pega, É, nós vamos sair da linha, Ah não, se entrar na linha o trem pega, Uma vez por mês nós pode sair da linha, Ah é? É mesmo, eu não fui lá para baixo para comprar refrigerante, A gente não está tomando refrigerante, não está nada, mas como vai ter alguém, aí toma muito suco, nós estamos tomando suco de acerola, suco de amora, suco de abacaxi, Mas é muito pouco também, nós não estamos tomando aquele absurdo de suco que a gente tomava antes, né, Um copinho está bom, e aqui no caso ela vai fazer o arroz carreteiro, então fica aí. Fazer o arroz carreteiro é diferente, não é da forma tradicional, É com a costela que sobrou da assada, não é de charque, nós vamos pôr calabresa, Nós vamos pôr cebola, nós vamos pôr tomate, nós vamos pôr o bacon, E vai misturar no arroz, pode ser três copas de arroz, E aí a gente vai fazer arroz normal, arroz branco, tá bom? E aí a gente faz, e depois mostra para você, Tá as linguiças, cortei a linguiça, estou sendo defumado, É, e aí as carnes estão aqui também, ó. Então nós vamos, é, fritar isso na panela, vamos pôr mais tempera, E depois cozinhar o arroz. Nós estamos aqui mexendo a linguiça, o beijo, E aí eu pus também um pedacinho de panceta, que vai cozinhar junto com o arroz também, Para soltar um pouco de gordura, ó, tá bom? Aqui ó, linguiça, bacon e tal. Agora vou pôr essa carne misturada e fritar também, Depois eu ponho o arroz, depois eu ponho a água e deixar cozinhar. Olha, aqui o nosso arroz, carreteira, do nosso jeito, Do jeitinho de ser ó, carreteiro, com costela, com bacon, com linguiça, com azeitona, com chiado de panela, com tudo aqui. Tá bom? E aí pôs o arroz, ó, tudo mexido aqui, tá? Então fica assim, pôs tomatinho também, daqueles tomatinho pequeno, ó, beleza? Então tá, vai acompanhando aí. Estamos, pôs a água, tá fervendo, mas vou pôr um pouquinho mais de água para cobrir mais, Porque tem muita coisa aí dentro, né? Então tô esquentando mais um pouco da água para pôr aqui, e aí fica pronto. Aí deixa ferver, cozinha, aí tá tudo junto, aí depois a gente mostra depois e pronto. Carreteiro não tradicional, feito aqui pela Natacral, tá quase pronto, ó. Mas tá uma delícia, pelo cheiro, vocês estão sentindo? Mas é, tá muito saboroso pelo cheiro, tá bom? Ó, o escarreteiro tá pronto, ó. Aí, ó, tá soltinho, ó. Tá vendo? Então agora é só comer, beleza? Aí vai ficar descansando aqui um pouco, ó. Mas tá bem recheado, ó. Tá beleza? Então se vocês quiserem fazer com as coisas que você tem em casa, dá para fazer, tá bom? Beleza aí. Tchau. Tchau.